Viva a cidade que cresce, viva a prosperidade que chega, viva o novo! Dos mesmos realizadores do Ecoville, o sucesso que a cidade toda já conhece, chegou o Cidade Jardim, o residencial que traz mais desenvolvimento para o terceiro distrito, a região que mais cresce em Giparaná. O Cidade Jardim unirá os benefícios de um condomínio fechado, as qualidades de um loteamento aberto e proporcionará ao Giparanáense a chance de construir a casa ou o negócio dos sonhos com uma infraestrutura completa. São lotes residenciais de 336 a 560 metros quadrados e comerciais de 400 a 2.670 metros quadrados. Ruas asfaltadas com CBUQ padrão Ecoville, rede de energia, sistema de distribuição de água e drenagem e iluminação pública. É a 500 metros da Unigipa e ao lado do Ecoville que o Cidade Jardim vai crescer. E é nessa localização privilegiada no terceiro distrito que a cidade vai viver o novo e você vai fechar grandes negócios. Residencial Cidade Jardim, o novo chegou ao terceiro distrito, só falta você. www.meufuturoaqui.com.br Realização Genic Negócios Imobiliários e Construção e Eleve Incorporação e Urbanismo E aí 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 visto lá em Paraná algumas filmagens de alguma coisa alguém indicou ele, não sei como é que funcionou mas a questão é, eu ia mostrar o meu serviço pra ele e ele já tinha visto, já tinha fechado comigo, entendeu? Aí eu passei o valor pra ele, fui lá, fiz a filmagem falei pra ele, ó, quando você estiver realmente satisfeito com a filmagem, a gente encerra o serviço tanto que eu tive que voltar no outro dia lá pra pegar mais uns takes, uns detalhezinhos que ele pediu pra modificar, então eu só tenho a agradecer a todos vocês que acreditam no meu serviço, a gente tenta trazer a gente tenta não, a gente faz no caso esse negócio de tentar é fracassar a gente faz a melhor coisa pra você ter a melhor experiência aqui nesse canal, tanto de áudio, tanto de vídeo e buscando cada vez mais conhecimento, entendeu? a gente tava no começo do projeto com 4 vídeos a gente tá quase batendo 300 vídeos já estamos com 293 vídeos e eu te agradeço por você que dá um compartilhar embaixo aí, um curtir, um comentário entendeu? Pra ajudar, beleza? te agradeço ver esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Felipe também, beleza? Valeu até a próxima! E aí 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 E aí